Este ano, o sistema de inscrição do Enem vai permitir que o aluno inclua uma foto. Os surdos ou pessoas com algum tipo de deficiência auditiva poderão indicar ainda na inscrição se usam aparelho ou implante coclear. Além disso, vai ter espaço extra no final do caterno de questões para cálculos e linhas de rascunho para redação. As notas do Enem podem ser usadas no sistema de seleção unificada, o SISU, no programa Universidade para Todos, o ProUni, e no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Além disso, o resultado do Enem também é aproveitado em faculdades públicas e particulares. A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga de 6 a 23 de maio em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou correios. Os pedidos de isenção da taxa irão de 1º de abril ao dia 10. Tem direito à gratuidade quem está no último ano do ensino médio na rede pública e os candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral na rede privada com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Aqueles que declararem estar em situação de vulnerabilidade e estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais também podem pedir a isenção. Em todos esses casos, é preciso comprovação. O resultado da isenção sai no dia 17 de abril. E atenção! Se você conseguiu a isenção no ano passado, mas faltou a prova, vai ter que se justificar e enviar documentos que expliquem o motivo. Se não entregar os documentos ou se a justificativa não for aceita, não tem jeito. Este ano vai ter que pagar a taxa.